Música Estão abertas até o dia 13 de outubro as inscrições para professores de inglês de institutos federais que desejem participar de programa de capacitação nos Estados Unidos. A chamada pública vai atender até 152 professores que vão ser selecionados em duas etapas. Os cursos vão ter duração de até oito semanas e devem acontecer entre janeiro e março e de julho a agosto de 2016. De Brasília, Luana Karen.